Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado aí de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhado aí pelo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Como eu faço de praxe, é habitual aqui no canal, agradeço a todos os inscritos por estarem interagindo aqui conosco. Seja postando a sua crítica ou enviando seu comentário. Muito obrigado. A você que não é inscrito aqui do canal, faça o convite, se inscreva e faça parte deste grupo de Vascaínos. Ativem o sininho para vocês receberem as notificações referentes ao nosso conteúdo, eu deixarei na descrição deste vídeo o link do grupo do WhatsApp. Basta vocês clicarem que vocês serão automaticamente redirecionados lá para o WhatsApp e será uma bela oportunidade aí para a gente poder interagir e tratar de assuntos referentes ao nosso querido clube de regatas Vasco da Gama. Bem, meus amigos, hoje, dia 13 de agosto de 2019, segundo vídeo de hoje. A gente não poderia começar esse vídeo aqui sem parabenizar o Sub-18 do Vasco, as meninas que venceram o Fluminense hoje por 2x1. Já é habitual a gente ganhar do Fluminense, não tem mais graça passar por cima do freguês das Laranjeiras. No entanto, a gente não poderia deixar de parabenizar essas meninas. Continuem honrando a camisa do Vasco e nos causando muita alegria. Parabéns aí. O profissional hoje, a equipe masculina, ela treinou lá no CT do Almirante, na parte da tarde. Durante a manhã, eu disse aqui no canal que o Tales Magno iria jogar. A gente teve como fonte o site oficial do clube de regatas Vasco da Gama. A diretoria do Vasco ontem bancou que o atleta iria jogar contra o Flamengo. No entanto, a CBF não desconvocou o atleta e segue este imbróglio. Se o atleta poderá jogar ou não. Na minha opinião, por não ser data FIFA, o Vasco teria totais condições de colocar este atleta em campo. O Vasco hoje sofreu ameaça por parte de um procurador lá do STJD que falou que o Vasco poderia ser punido caso o Tales Magno fosse escalado contra o Flamengo. A gente precisa tomar cuidado com relação a isso. Não pela multa, porque o Vasco iria responder pelo artigo 207 e a multa seria entre R$100 a R$100 mil, segundo este procurador. Mas a gente tem que tomar cuidado aí nos bastidores para que isso não implique em perca de pontos no campeonato brasileiro. Então, todo cuidado é pouco. Caso a gente não consiga, através do diálogo com a CBF, a liberação do atleta, não coloquem o atleta para poder jogar. Não paguem para ver. Porque o jurídico do Vasco a gente já sabe como é que é. Não vou fazer críticas agora. Vou deixar para falar isso pós-jogo do Flamengo com o Vasco. Entendo que esta semana não é momento para a gente poder criticar. A gente tem que apoiar. É um campeonato à parte. Repito aqui, este jogo, caso o Vasco vença e vai vencer, é um divisor de águas para o Vasco no campeonato brasileiro. As pessoas levam muito no deboche quando a gente fala que o Vasco poderia estar brigando por uma vaga na Libertadores. Não acho estranho, não. O Vasco foi prejudicado pela arbitragem contra o Grêmio, contra o Palmeiras, contra o CSA. Então, todo cuidado é pouco. Não vamos arriscar. Sobre o Rossi. O Rossi não terá condições de jogar contra o Flamengo. Ainda não está apto fisicamente. Hoje, o Rossi ficou na bicicleta, desenvolvendo a musculação. E o Rossi deve ter condições de jogar no final de agosto ou no começo de setembro. Notícia boa do dia foi que Breno e Ramon treinaram normalmente. Eles podem ser relacionados aí para a partida contra o Flamengo. Assim que o técnico Wanderlei Luxemburgo tiver esses dois atletas à disposição, serão dois belos reforços que vão agregar muito a esta equipe do Vasco. O Vasco vai contar com alguns desfalques, além desses. O Marrone tomou um cartão vermelho bobo e não vai atuar contra o Flamengo. Assim como o Marcos Júnior, que está suspenso devido ao terceiro cartão amarelo. O técnico Wanderlei Luxemburgo hoje ele dividiu o elenco em reservas e titulares. A equipe reserva fez um treinamento físico e a equipe titular fez um regenerativo. Esse regenerativo é importantíssimo para a gente poder evitar aí surpresas com relação à lesão e etc. Chegou o nosso conhecimento hoje que é outra coisa que a gente vai se manifestar após o jogo de sábado que o árbitro dessa partida será o Leandro Voadem do Rio Grande do Sul. Leandro Voadem que é o árbitro que mais garfou o Vasco nos últimos 20 anos. Não tem justificativa e não dá para entender como este senhor irá apitar esta partida contra o Flamengo. A gente tem dito aqui vídeo após vídeo a importância da gente pressionar essa arbitragem da gente ficar de olho na arbitragem até porque agora a gente tem mais um adversário que é esse tal de VAR que tem prejudicado o Vasco sistematicamente neste campeonato brasileiro. Com um agravante o Voadem em várias oportunidades já beneficiou o Flamengo em jogos que o Flamengo jogou contra o Vasco. Então temos que ficar de olho aí na arbitragem os atletas tem que entrar ligado tem que cobrar tem que pressionar porque é a única chance que eles têm de ganhar da gente sempre é assim com a ajuda do Apito. Repito aqui com todos os desfalques ainda com a incompetência desta administração que não vem o caso agora falar o Vasco é favorito para essa partida tem tudo para trazer três pontos do Mané Garrincha e vamos fazer uma campanha digna de Vasco amanhã a gente vai acompanhar para ver quais vão ser as peças que o técnico Vanderlei Luxemburgo há de colocar na equipe titular amanhã o Vanderlei Luxemburgo já começa a montar esta equipe titular a gente fica na ansiedade para ver quem vai entrar no lugar do Marco Júnior quem vai colocar quem ele irá colocar no lugar do Marrone há várias opções aí então foco total amanhã a gente vem trazer mais notícias sobre o Vasco vamos acompanhar o treinamento que vai ocorrer na parte da tarde lá no CT do Almirante e repito aqui essa semana por mais que tenha alguns vascaínos aí pseudos vascaínos que estejam torcendo para o Vasco perder para ver essa diretoria ir por ralo abaixo a gente a gente está aqui torcendo porque em primeiro lugar está essa instituição está o Vasco da Gama sem politicagem sem maquiagem e sem sacanagem amanhã estamos juntos novamente para trazer as notícias do Vasco Vasco neles galera tchau 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 tchau